Oi gente linda, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. O vídeo de hoje é um vídeo que a gente ama, que é vídeo de decoração. Na parte 1 desse vídeo, a ideia surgiu em fazer uma cabeceira para a cama da minha mãe, como compartilhei com vocês. Vou deixar passando um pedacinho de como foi o início, como estava o quarto. E aí fiz a cabeceira com papel adesivo 3D. Também coloquei uma faixa de papel adesivo na parede. Deu mais uma vida. Coloquei um tapetinho. Vamos acompanhar como foi esse processo. Comprei aqui para fazer a cabeceira, essas placas. Eu acho que vai ficar legal ali. E o papel de parede, a gente está decidindo se bota assim em volta. E aí eu vou mostrar a vocês como é que está o antes e depois, tá? Vamos também trocar essa cortina. Vou usar para fazer a cabeceira essas placas. Olha, em 3D ela tem uma espuma, vai ficar bem fofinha. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da parte 1 para você que está chegando novo por aí e ainda não assistiu. Deixe só uns spoilers aí, mas vai lá. Terminando de assistir aqui, vai lá assistir a parte 1, tá bom? Concluímos a parte 1. Ela ficou muito feliz, mas ainda ficou faltando algumas coisas. O quadro que a gente não conseguiu colocar, né? E aí também vocês deixaram nos comentários, né? Borinha, troca esse tapete, é perigoso, ela pode escorregar. Resolvi fazer a parte 2, né? Para a gente colocar o quadro, botar um tapete melhor. Vou mostrar para vocês agora esse processo como foi, né? E no finalzinho do vídeo vamos mostrar o resultado. E todo esse processo não foi feito de uma vez só, gente. Eu fui um dia, coloquei uma parte do papel de parede. Na outra semana eu fui para concluir. Agora nós vamos ver a continuação dessa transformação. Vamos agora para a parte 2. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Já avançamos mais um pouco. Botei mais uma carreirinha ali de papel parede, acima da cabeceira também. Agora o restante vai ficar para outro dia. Legendas por Quintal 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 de agosto, ela vai fazer 88 anos, gente. E aí quando ela veio aqui em casa, eu dei um presente. E aí Eu até se admiro de eu falar meu CPF. É mesmo? Aí eu digo, minha idade chegou, mas minha cabeça tá boa. Então, é isso aí. Minha memória tá aí. Graças a Deus. Eu aprendi nova, eu não esqueci de nada. Muito bem. Tá de parabéns. Então, vambora? Vamos lá arrumar a caminha? Vamos. Vamos pra Marueira. E esse, gente, é o que te cama, ultrasonic, lise. Eu tenho o meu, né? Que eu ganhei lá da Claudinha, é liso. Esse aqui que eu comprei pra ela é o de solteiro estampado e ele é dupla face. Inclusive, dia 26 de agosto também é aniversário do João, né? Minha mãe e João fazem aniversário no mesmo dia. Só que esse ano ele não estará aqui, né? Porque ele viajou. Eu ainda vou liberar esse vídeo pra vocês e aí eu conto essa história no próximo vídeo. Vamos usar esse uau, perfume de rosa de sedução. Tonsic Can't get enough Oh, I'll go and say it like a mantra You know what you want, do ya? Oh, hell no I won't bleed the monster No matter what you tell yourself I should've known that we could We could never be friends I hear you just thought we could But we could never be friends We could never be friends We could never be friends We could never, we could never, we could never, we could never be friends You feel a type of way, well that's fantastic Nothing to something and now it's drastic Go tell your friends, we're so done See you in the next video I'll go and say it like a mantra And I'll go and say it like a mantra I'll go and say it like a mantra You know what you wanna do, yeah You know what you want, do ya? Uh-huh Oh, hell no I won't bleed the monster No matter what you tell yourself I should know, I should've known that we could We could never be friends But we could never be friends Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Como vocês falaram da outra vez, né? O tapete perigoso pra escorregar, pra cair. E também porque ela deu pra prender aqui, olha. Embaixo dos pés da cama. E também com a mesinha ali. Ele fica bem preso, né? Não corre o risco de escorregar, né? Fica bem preso no chão. Olha como ficou lindo. Coloquei esse quadro aqui, olha, de cactos. Que lindinho. Aquela faixa ali, deu diferença. Eu comprei o mesmo papel e veio com essa diferença. Ele tá um pouquinho mais escuro, a parte branca. Ó, ele tá um pouquinho mais escuro do que o outro que eu já tinha colocado. Mas pra poder ficar a divisão, né? De metade de parede. Aí eu coloquei só uma faixa. Não coloquei a folha inteira. Música E assim nós concluímos a decoração aqui do quarto de mãe. Música Eu amei esse estampado, gente. Esse é um estampado que eu gostei. Tanto que eu escolhi pra ela de presente, de aniversário. Agora eu vou virar, vou fazer uma outra caminha com o outro lado pra vocês verem. Esse é lá da First Class, né? Lembrando que meus seguidores tem 5% de desconto nas compras lá da First Class de Madureira. Música Eu não sei nem de qual que eu gostei mais. Eu amei os dois. Muito linda também essa estampa. E super combinou, né? Com o quarto aqui. Aqui, ó. Deixa só recapitular aqui, né? Pra quem caiu aí de paraquedas. Essa é a segunda parte. Eu fiz essa cabeceira aqui, no quarto da minha mãe. A cama não tinha cabeceira, né? Aí eu fiz essa cabeceira. Com, é... É adesivo, né? Em 3D. Aí eu coloquei também esse papel de parede aqui em volta. E ela gostou tanto que quis colocar até a metade da parede. Então, foi isso, meninas. Me digam aí de qual das duas caminhas vocês gostaram mais. Eu amei. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham aí aproveitado as sugestões, né? Que a gente pode dar uma cara nova por um cantinho, né? Com papel de parede, com tapete, com uma cortina, né? Umas almofadas. Já dá outra cara. Já fica diferente o ambiente. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado aí as opções, as sugestões. E é como eu sempre falo, né? A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tá aqui, com quem a gente ama. O que a gente puder fazer pra melhorar, né? O ambiente, pra dar felicidade. Pra fazer com que a pessoa se sinta mais feliz. O que tão nosso alcance de fazer, a gente faz, né? Então, é isso. Queria deixar aí de inspiração pra você. Ah, e não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês acharam dessa transformação. Até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.